Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje mais uma resenha neste canal. Uma resenha atrás da outra, inclusive se você quiser ver algum produto aqui de eu fazer uma resenha, já bota aqui no comentário, tá? Que eu vou ler e eu vou fazer essa resenha aqui pra você. E se você quer ver muito essa resenha desse creme, já deixa o seu like, tá bom? Que eu sei que você vai gostar. E se você é novo por aqui, chegou aqui agora, quer saber mais sobre esse creme da Vita Seiva, se inscreve no canal, tá bom? Que nossa família está crescendo. Chegamos a 6 mil inscritos. Muito obrigada. Vamos chegar a 7 mil, em breve 10 mil inscritos. Muito obrigada, gente, de coração mesmo. E agora vamos para o que interessa. Bom, como eu já falei, como vocês já viram no título do vídeo, hoje a resenha é desse creme aqui, o Ike Babado da Vita Seiva. Ai que babado, olha esse babado, desméia cabelo, a base de quiabo e babosa. E baba mesmo, low pool. Então ele já é liberado para low pool. Então, gente, esse creminho aqui, ó, que é uma das linhas de lançamento da Vita Seiva, o Ike Babado, esse potinho verdinho. Eu creio que tem uma versão dele maior. Eu acho que tem sim. Então vamos lá. Como eu já falei, ele é a base de quiabo e babosa. Agora, para você saber um pouquinho mais sobre ele, eu vou ler aqui na embalagem o que está escrito. O creme desméia cabelo Ike Babado Vita Seiva foi elaborado com extrato de quiabo, que possui princípios ativos que nutrem, condicionam e reduzem a fragilidade capilar. Possui ainda em sua formulação status de babosa, que deixa seus cabelos hidratados, com brilho intenso, fortalecidos e com volume reduzido. Então, uma delação potente com babosa e quiabo. E antes de utilizar esse produto aqui, eu lavo meu cabelo com um shampoo. Esse shampoo aqui, ó, esse aqui, quem viu o unboxing também viu ele por lá. Esse aqui, o Alisa Coco, mas na verdade ele não Alisa, tá gente? É um shampoo muito hidratante e nutritivo. Limpeza nutritiva para todo tipo de cabelo, sem petrolatos, ativos naturais. E sem sal, óleo estálido do coco. Então, é um shampoo muito bom, tá? Para você que gosta de limpeza profunda, sem danificar o seu cabelo, sem deixar ele muito ressecado. Indico muito esse shampoo aqui, gostei bastante, tá bom? É da Vita Saved também, ó. Aí, já com meu cabelo limpinho, com o shampoo da Vita Saved de coco, eu vim, apliquei esse creme aqui, o Ike Babado. Então, gente, a textura dele é bem diferente. Ele é... ele é grosso, mas na mão ele... ele é meio estranho, sabe? Ele parece uma cola, ele realmente lembra a babosa, que fica tipo meio... tipo uma cola. Lembra a babosa e o quiabo, né, na verdade. Não sei como eles fizeram. Se tem muito produto aqui natural na composição, ou se eles reproduziram essa colinha que o quiabo e a babosa fazem. Mas a máscara também faz isso. Eu fiquei tipo... meu Deus. E por essa máscara ter essa consistência meio de colinha, é um pouco difícil de enluvar o cabelo, porque parece que fica grudando, sabe? Parece que fica meio grudento, e meio difícil de deslizar o produto pelo fio. Mas, com calma, você vai conseguindo. E o produto é absorvido rapidamente pelo cabelo. Eu mostrei pra vocês que é assim que eu passei. Parecia que eu não tinha mais nada no meu cabelo. Parecia que eu não passei nenhum creme. Absorveu muito rápido. E eu fui aplicando pelo meu cabelo. Apliquei pelo cabelo todo e deixei agir, acho que 10 minutos. 10 minutos sem toca e sem sacola na cabeça. Deixei agir normalmente. Aqui fala que 5 minutos já é bom, né? 5 minutos depois enxágue, já tá bom. 10 minutos foi porque eu esqueci mesmo. Mas 5 minutos eu também acho que dá um resultado super legal no seu cabelo com esse produto aqui. Então, o cheiro dele é um cheiro meio controverso, né? Da primeira vez que eu cheirei, eu falei assim... Nossa, que cheiro bom! Da segunda vez que eu cheirei, eu falei assim... Talvez não é o que eu imaginava. Tem gente que vai achar o cheiro dele bom, e tem gente que vai achar o cheiro dele ruim. Às vezes eu acho o cheiro dele bom, às vezes é ruim. Deixa eu ver agora. É... É mais ou menos, né? É mais ou menos. Não sei se é por causa do quiabo ou da babosa, que não deixa deixar esse cheiro de cosmético mesmo no creme, mas... Não sei, né, gente? Não sei. Por ele ter essa textura meio pegajosa que eu falei pra vocês, eu acho que ele não rende bastante. Eu botei um pouquinho pra aplicar no meu cabelo todo, e eu tive que pegar mais. Então... Não rendeu tanto. Então significa que esses 250 gramas vão durar pouco pro meu cabelo, né? Que não é tão grande, mas é cacheado, é cheiro, e acaba absorvendo bem mais produto. Bom, como tá escrito na embalagem, o quiabo deixa o cabelo fortalecido, e a babosa ajuda a trazer hidratação pro cabelo, e brilho, sedosidade, etc e tal. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, já que eu lavei com o shampoo da Vita Seiva, de corpo, né? Fiz hidratação com o like babado da Vita Seiva. Eu finalizei também com o creme de pentear da Vita Seiva, que é esse daqui, ó. Opa. Esse daqui eu não sei se vou estar pegando, meninas. Se tá focando. É o bem de quero cacheadas da Vita Seiva, creme de pentear. Então, né, meninas? Eu finalizei meu cabelo com esse creme de pentear, deixei secando naturalmente, só que aí, né, depois que ele secou, eu fui dormir. Então, hoje, meu cabelo não é resultado no mesmo dia que eu lavei, no mesmo dia que eu usei, tá? Então, aí passou-se um dia, e passou o outro dia. Então, eu estou no meu segundo day after, mostrando pra vocês o resultado, tá? Eu achei que meu cabelo ficou muito brilhoso. Olha só. Muito brilhoso. Olha só. Porque eu tô gravando, né, pessoalmente dá pra ver mais o brilho dele. Eu tô gravando pela câmera frontal também, então não dá pra ver assim muito. Mas eu achei que deixou meu cabelo bem brilhoso. Definiu bem os cachos, tá vendo? Aqui, ó. Olha só. Gente, muito definido. Olha isso. Tanto que por ter muita definição, meu cabelo encolheu. Mas tá mais curtinho, mas isso é normal, gente. Quanto mais definição, mais o seu cabelo vai encolher. Mesmo após esses dias, ele não desmanchou, ele não perdeu o brilho, ele não ficou ressecado ao longo do tempo. Ele mantém o brilho, mantém a hidratação, ó, gente. E eu não revitalizei o cabelo, tá? Porque eu não tenho costume de revitalizar. Eu só amassei um pouco ele e vim aqui gravar pra vocês. Então, gente, o que vocês acharam desse resultado? Eu gostei muito. Fiquei surpreendida de ter durado esses dois day afters praticamente meu cabelo perfeito. Olha isso. Gente, bem definido, olha só. Definiu muito meu cabelo. Então, eu vou contar aqui nos comentários o que você achou do resultado desse creme aqui, ó. Olha o resultado. Brilhoso, gente. Sério, gostei demais. Recomendo bastante pra quem tá com o cabelo ressecado, opaco, sem brilho, sem vida. Pode usar esse daqui. Pode procurar aí nas lojas Vita Seiva, Ai que babado que vocês não vão se arrepender, gente. Sério mesmo. Olha que resultado do segundo day after, tá? Segundo day after. Duas noites aí e o cabelo continua a mesma coisa do dia que eu levei. Então é isso, gente. Essa foi a resenha pra vocês bem rapidinho desse produto que deixa meu cabelo super hidratado. Tá bom, querida? Olha só que babado. Deixa o seu comentário da não esquece. E se você gostou dessa resenha, deixa o seu like pra mim que é muito importante. Se inscreve no canal, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri